Olha, não vai chegar a esse ponto, o povo tá cansado já de brigas, intrigas, sangue, a turma não quer mais isso, a turma quer resolver tudo numa cautela, numa tranquilidade, o pessoal humano, o ser humano, ele quer que tudo desenvolva, que tudo cresça, que tudo apareça, você quer dinheiro na sua conta, trabalho pra você, não é isso? É o que eu quero pra mim, é o que o nosso vizinho quer, é o que o nosso amiguinho aqui do lado quer também, você entendeu? Então vai ter guerra política? Vai ter guerra política, vai ter confronto político? Muito confronto político, tá? O que mais eu peço aí pro povo que tá envolvido com a política ter cautela em relação à saúde, principalmente o Lula, com parte cardíaca, ele pode ter um infarto a qualquer momento aí em campanha política, devido a acontecimentos, a catástrofes que pode acontecer envolvendo palavras, nome, fofocas, intrigas, no sistema nervoso dele ficar tão abalado que ele tem um blackout aí envolvendo o coração dele, tá? O Bolsonaro, o Bolsonaro, ele tem linha de liderança, ele tem uma linha muito grande pra se tornar novamente aí, ser reeleito, tá? Ele tem essa força espiritual junto a São Jorge, Guerreiro e Exu, que protege ele, tá? Ele tem uma força muito grande de Exu Sete Chaves, que abre todas as portas que esse homem quer. Ele veio destinado ao plano material, ele veio destinado a ser o presidente do país, tá? Então muita gente, ah, ele não vai conseguir se reeleger de novo. Gente, tenha cautela porque ele pode ganhar por um voto de diferença. Entendi. Então fica aí o alerta pras eleições.